Uma criança morreu e cerca de 90 pessoas foram hospitalizadas desde domingo na península de Yamal, na Rússia, devido a um surto de antraz. Mais de 2 mil renas morreram. Segundo as autoridades de Moscou, não havia registros de bactéria na Sibéria desde 1941. Cerca de 90 nómadas tiveram de ser levadas para o hospital, na sua maioria são crianças. Oito apresentaram sinais de estar infectados por antraz. Um menino de 12 anos acabou por morrer. O surto terá sido propiciado pelo aumento das temperaturas. Uma onda de calor atingiu a região, levando os termómetros a atingir 36 graus centígrados, nada usuais nesta zona do globo. Na origem do ressurgimento da bactéria na Sibéria, pode estar o descongelamento de uma antiga carcaça de uma rena que terá morrido infectada por antraz há 75 anos.